Aleluia, hoje é o nosso curso de missão, com o tema do Mussolini, o nosso pastor, o Jonathan, está organizando, para ficar tudo mais elegante, projetou, porque todas as vezes que vocês virem vai estar algo diferente, nem o homem de Jesus, mas o tema de hoje é Mussolini, porque todas as igrejas têm a obrigação de orar, porque os nossos missionários, eles necessitam, eles precisam, imagina o nosso pastor, que ele precisa de oração, e muita oração, agora imagina o nosso missionário, que saiu da sua terra, que chama terra cristã, não tem ninguém para desabafar, só o nosso Deus, o Bruno, mas nós precisamos de amigos, de família, mas é a oração que suprir essas necessidades, e é por essas necessidades que o nosso pastor presidente, o Bruno Sábio, ele colocou esse tema para todas as igrejas, e com propósito, que são, porque são, como foi falado, que estão no coração de Deus, tá? Se você não vem à casa do Senhor, está faltando algo, não há algo em Deus, porque, como foi falado, se Deus quiser, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, e se fechar, continua a ser de Deus, ele é o nosso Deus, e naqueles da situação, da circunstância, porque, senão, os missionários, não estariam lá, para enfrentar com Deus, algo que eles estão recebendo, mas ele faz isso com propósito, porque ele sabe que o galardão, o galardão deles, o Senhor está preparado para cada um deles, imagina nós, que temos tudo, o Senhor cuida, dá livramento, protege, dá estratégia, e abençoa aquilo, e abençoa aquilo aqui, lá, e nós esquecemos, se a gente não esperar o homem, nós vamos cair, mas se esperar, no Senhor, ele que volta as nossas forças, porque é ele que nos dá, o que a gente está perto, tem aquele missionário, a irmã José, o Ferreira, quem é que conhece, a irmã José, quantas infernidades, essa irmã pegou, deixou a profissão de engenharia, de tudo, sobre ele, que foi fazer a obra do Senhor, e lá, passam muitas dificuldades, o dinheiro que nós, contribuímos, é que ouvimos falar o Senhor, que é o dinheiro que, que o pastor, tanto da paredeja, como para ele sustentar, devido a carência, a pobreza, ela pega o seu dinheiro, e compra o dinheiro, para dar, os servos de Deus, enquanto nós, a gente quer fazer propósito, mas de mão de homem, o pastor recebe o salário, faz seu propósito, porque o teu Deus, e o Deus, de hoje, de amanhã, ele sufre, todas as tuas, necessidades, e a menor coisa, que eu creio, que Deus, ele espera, de cada um de nós, é a gente estar em campo, em comunhão, se você não tem, mas você está em oração, buscando ao Senhor, ele vai romper, romper, aquele que tem para dar, porque eles, são o nosso Deus, tem que deixar a palavra, do Senhor, que se encontra, em Isaías 40, em Isaías 40, capítulo 40, versículo 28, 29, 30, e 31, às vezes, nós precisamos, colocar, em nosso coração, aquilo que, às vezes, você fez o propósito, do dia de que vivemos, Senhor, abri uma forma, de trabalho para mim, Senhor, que cura, Senhor, abençoa o meu casamento, Senhor, faz isso, na minha vida, e quando Deus, realiza, nós esquecemos, de dar, um por cento, para ele, é porque, essas dificuldades, nós vivemos, o pastor, ele tem, mas o pastor, ele está, para, reenvolvar, cada um de vocês, e às vezes, ele se preocupa, porque às vezes, o apertar, porque ama, é o pai, né, o pai, o pai, o filho, porque ama, ele tem que limpar, para outro, outra direção, outro caminho, fala-se a palavra, um Senhor, não sabeis, não ouviste, pelo eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos fins da terra, esse é o planeta, não se cansa, nem se fadiga, é, inescutável, o seu entendimento, ele dá força, ao pensado, e aumenta as forças, aos que não tem nenhum, o vigor, os jovens, se cansarão, e se infamigarão, e os nossos cairão, no tempo tem nenhum, mas os que esperam, o Senhor, renovarão as forças, e subirão com asas, com água, correrão, não se cansarão, andarão, não se farigarão, amém, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, esta palavra aqui, eu vou dar complemento, aqui, o que eu estou falando, o Deus, ele, nos conhece, aleluia, ele conhece, os segredos, daqueles que oram, o segredo da vitória, que eu ouvi aqui, na Santa Ceia, é oração, porque oração, eu gosto de falar com Deus, é nossa intimidade, com, com Deus, como o teu Deus, vai te conhecer, ou se você não está, falando comigo, olha, como é que ele vai, te dar entendimento, estratégia, para que ele, para que você veja, o poder dele, porque se ele diz, que criou, não tem fim, não tem fim, imagine o problema, que você está fazendo, aleluia, sabe o que ele estava dizendo assim, Jacó, que conhece o Deus, eu tenho, o mundo, das minhas mãos, aleluia, mas eu só faço, se você, falar com, e, orar, não sabe orar, não, mas esse segredo, você é Deus, porque eu entendi, Deus, ele mudou Jesus, mas ele diz, olha, não, eu te deixarei, alfa, deixarei, me inscrito, então, quem visita você, quando você está, ouvindo isso, Senhor, vê, que te abraza, te conforta, te conforta, te ennova, a cada uma, aleluia, ah, mas o meu trabalho está pesado, né, quando está com o trabalho, chega a uma extremidade, né, porque, a família, como é que eu vou se sentar a família, né, meu filho, minha filha, esquece de Deus, mas isso, é normal, mas você não tem saída, aí vem, Deus, aí ele me envolve, sabe por que ele me envolve, porque você foi, eu sei que ele, porque Deus não é justo, se Deus me envolve, os homens, daqueles que, não conhecem ele de fato, imagine vocês que conhecem, com o teu Deus, o teu Deus, ele dá força, ele dá força aqui, aqui eu vou além, ele fala que ele dá força, se você está cansado, com alguma enfermidade, algo, é o curso de missão, esse é o treino de movimento de você, aqui no curso de missão, começa a orar, em segredo, em Deus, sem o princípio, sem o curio, a água, o plano de trabalho, pode abrir, agora com esse propósito, se Deus fizer, ele quer, mas se não fizer, estaria na tua casa, com a voz da minha força, porque ele vai deixar faltar um lado da tua casa, até então, ele te dá a tua bênção, porque o teu Deus, ele capricha na tua bênção, e como capricha, eu lembrei que quando eu era jovem, a preocupação de trabalhar, era o treino, porque os adultos estão pelo lado dos jovens, né, os jovens não, tem trabalho, né, mas a gente, ficar com os jovens, deixar o peito no futuro, e ver a necessidade de ar, em casa, e ele começa, a orar, para o Senhor, né, nas intimidades, e na delega, eu venho a ver isso, né, mas Deus se preparou, lá, pirando, né, e Deus abriu a porta, para mim, ó, e nessa minha porta, eu, 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 e isso, meu irmão, ia ficar quatro anos, ali a minha mãe, ia saber, de um carro, volte, vou colocar seu irmão, meu Deus, mas eu aprendi a ser, eu, desde aqui, meu pai e minha mãe, já ela falou, eu, 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 não quero precisar mais, ok, para mostrar para eles, né, que, veio com força, para conseguir os seus objetivos, e isso, e nada, eu ganho um ano, dois anos, três anos, mas eu, 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 fechava os meus olhos, quando o pregador estava pregando, eu estava orando, Senhor, Senhor, faz isso, né, aquilo, mas quando o Senhor veio, e foi logo o lugar, que Deus entendeu, no mesmo lugar, até hoje, até hoje, e não saiba, que, meu Deus, Ele nunca te esqueceu, aleluia, 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 ele, novos, a esperança, a continuidade de esperança, os jovens se cansarão, mas tem aqui, os homens sábios, que já viveram, essa esperança, para renovar, a esperança, cada um deles, a expectativa, porque o perdão, até chegar, são páticos, que, aqueles que, ouvem, a palavra de Deus, e querem ser lapidados, pelo Espírito Santo, o lapidar aqui, bater o meu erro, aleluia, porque, quando eu colocar o chefe, bravo, virado, aí, já está no meio da igreja, você tem que ser, bando, suado, e esse chefe, seu, melhor, e você, ex-raído, Cristo, Deus, a família, tem a crise, tem a crise, mas tem a esperança, que está ali, ao teu lado, né, só despedindo, a tua voz, mas, ele, às vezes, em silêncio, ele quer, se navegar, que tem um pouco mais delicado, que a vitória está perto, que a rapidação está derrubando, para aqueles que dava, a três vitórias, aleluia, mas a vitória, caprichada, aleluia, porque Deus, ele nunca está aqui, com o Espírito, com o Espírito, mas ele se lutar, há de orar, aleluia, o Espírito, é para o Espírito, mas o Espírito, o Espírito, eu nunca ouvi, até agora, um crente, de Deus, ele orar ao Senhor, ele detectava, que Deus tenha, com essa ideia, que ele falou, nunca, ele sempre capricha, sempre, mas o que espera, é o Senhor, de novo a mim, de novo as portas, do Senhor, nunca, veja o outro, porque é, é dele, e o do céu meu, é o que ele conheceu, é maior do que o dele, nunca, querida, aos seres, porque, mas o Senhor, não pode ser igual, porque, as bênçãos, a hora, é individual, de cada um, o preparo, é individual, de cada um, glória, então, não se preocupe, ah, mas, aqui é mais necessitado, necessitado, mais de o que? Mas, quem está buscando, é você mesmo? Não, 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 o segredo é isso, se você olha, é o Deus, percebe, ele é o Deus, 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 ele, para te dar bem, desobrigar, simultaneamente, porque ele é o Deus, porque, coloque, em seu ou sua mente, quando o pai, rege os seus filhos, ele já sabe, o que vai dar, para cada um deles, você quer, isso, 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 é o cara de nós, mas, nós contemos isso, para cada um deles, é o corpo, é o que nos irmãos, é só o preigo, porque, às vezes, é o próprio irmão, que vai se cansar, é, mas, entendeu Deus, o pai, está com quem, para isso, eu me importo, eu te enmoto, eu te perco, eu te mando, não é ciência, 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 cura-se, tu é do que tudo pode, meu pai, O nosso Deus Ele é extraordinário Fazer o extraordinário Aquilo que a gente tem Espera Assim foi com Jacão Então deixe o extraordinário para com ele E faça a ordem A oração O Senhor fala com ele O que falta é a gente vir à casa Realmente goleiro E ser lapidado por ele Porque a gente tem mais um violão que vai Mas é o Pai que dá o conselho Para o profissional É o Pai que oferece a palavra de Deus Que nos envolve A cada um A cada dia E usa O que ele quer usar para falar com o outro A oração E quando nós ensinamos para os nossos filhos Por filhas Ele aprende e começa a praticar Porque ele vê que O nosso A nossa casa Está precisando de algum outro Mas ele não sabe para aquela coisa Porque é pequeno É criança Uma criança estava com uma enfermidade Tava com uma enfermidade Tinha nove anos Tem nove anos Mas se tanto a mãe ensinava a sua criança a dormir e a gritar Eu ensinava a minha E o que acontece Essa criança A enfermidade Só Deus A casa Mas ela sabia A minha estava debilitada Sem força Sem nada Sem nada Mas a criança Se removou a ex-presença dela Através de um vovô Essa criança Me dourou Três louvores Até o hospital Sem errar os trofos E ela me dourou O último louvô Porque ela gritava Ela me dourou Porque eu não sabia Quem me recortava Mas o Senhor Já estava preparando Alguém E fez aonde Para abrir outra porta Então Aquela criança Voltou para casa Começou a ficar bem estômago Voltou para outra Voltou para casa Deus criou uma pessoa Essa pessoa Ligou para outra pessoa E essa Resultou o problema daquela criança Aquela doutora Então Para você ver que a oração Joga no vovô Ele opera em marcas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas é onde Ela aprendeu Na casa de Deus Glória a Deus É na casa de Deus Que nós temos Que ensinar Na nossa casa Aleluia Glória a Deus Porque na hora Que mais nós Precisamos Aí que nós temos Que praticar Aquilo que a gente Ouve A cerca de Deus Mas a nossa intimidade Tem que ser Constante Porque o Senhor O Senhor Aumenta A nossa expectativa Ele conhece As costas Sensibilidade O fraterno O trinta-feira Mas o que Esperam No Senhor Em louvar O seu Senhor Subirão Com águas Aleluia Glória a Deus É aquele Que mora Que espera Que se vê Mas Independente de tudo Senhor É a salvação A salvação Dos meus filhos Ninguém aqui É um louco Mas a minha oração Aquilo que eu ensinei Para o meu filho Sobre Que Mas o Senhor Vem a renovar Dos meus filhos Que nunca vem esquecer Porque este mundo Não é tão bem Mas o Senhor É o nome Da minha família Da minha casa E é esta que a palavra Que eu deixo Para os irmãos Amém Aleluia Glória 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 Amém. 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 Amém.